Música Espiritismo no ar, Espiritismo no ar, juntos por um mundo melhor Eu sou médium, é uma pergunta Hoje é médiumidade, não é? Nós já começamos a responder, nossos amigos aqui, sábado passado E esse sábado com certeza vai complementar esses pensamentos Boa noite a todos Boa noite a todos Com muito prazer que mais uma vez estamos aqui com o programa Espiritismo no ar E com toda essa rapaziada aqui, né? Para compartilharmos um pouco do conhecimento de cada um E assim, de forma muito humilde, esclarecer o nosso público Que procura alguns esclarecimentos sobre o tema Que é um tema bastante curioso para a maioria da população E um tema bastante intrigante também, né? A gente vai poder tirar algumas dúvidas aqui Boa noite, Francisco Boa noite, meus queridos amigos aí, os internautas, os colegas presentes Time forte hoje, de Cristiano Ronaldo para cima Só tem fera na bancada Apesar da ausência do nosso querido Oswaldo Está viajando Um grande abraço ao Oswaldo Que está indo para Itapicuru Jesus o acompanha Boa noite a todos Boa noite aos colegas e boa noite aos internautas Juta aí, para falar Primeiras damas Boa noite, caros ouvintes da Canabrava FM Mais uma vez aqui participando desse encontro maravilhoso Espiritismo no ar Tirando suas dúvidas Respondendo, talvez E dando continuidade aos questionamentos do público Boa noite, queridos irmãos aqui presentes Queridos internautas Seja bem-vindo, Lênio Saudades de você Estamos aí Depois de uma contusãozinha Mas estamos de volta Que possamos realizar juntos Um programa muito harmonioso Interagindo aí com os queridos internautas Queridos ouvintes Uma boa noite a todos Boa noite a todos Espero que, assim como o Plínio Que tenhamos a inspiração dos bons espíritos Nossos pensamentos e opiniões aqui colocados Bem Bem Ao longo dos tempos A gente sempre A gente sempre sofreu de alguma forma ou outra A influência do mundo invisível Isso é fato e é notório Nós podemos citar também Algumas passagens bíblicas Né? O momento em que Jesus Se retira Né? Quase um momento, assim Anterior ao seu Ao seu sacrifício E Jesus vai Encontrar-se com Com aqueles Amigos de outrora Né? E Jesus Pede a alguns discípulos Dentre eles Estava Estava Pedro Né? Para ir com ele E Jesus tem Naquele momento ali Uma Uma conversação Com esses Abnegados Nós poderíamos chamar também De apóstolos Anteriores ao Cristo Né? E naquele momento Há o acontecimento Da transfiguração Né? E o aparecimento Desses grandes Venerados Apóstolos do bem Anterior ao Cristo E Claro E vai haver Divergências Dessas ocasiões Porque O momento é É muito peculiar Muito especial E Não cabe Muitas vezes No meu ponto de vista Refutações Porque foi algo Que aconteceu E está escrito Jesus realmente Viu Né? Naquele momento ali Né? Elias E Moisés Né? Então O que dizer Desse acontecimento Bíblico Será que foi Devagações Do mestre? Ou será que Esses espíritos Vieram de alguma Forma Auxiliá-lo? Ou Foi pura Invenção Dos discípulos Que escreveram? E aí meus amigos Eu vou começar assim Para não entrar no tema Só No tema Média Unidade Né? Eu gostaria primeiro De ouvir a opinião De vocês Porque muitas pessoas Eu trouxe isso Porque muitas pessoas Me perguntam Sobre isso Quando Se refere Se refere Exatamente Sobre o tema Não é nem Média Unidade Porque muitos Não conhecem Com esse nome Mas muito conhece Com Pela comunicabilidade Dos espíritos Né? A aparição Dos espíritos Exatamente O que vocês Me dizem Começando Negra Você A colega ao lado A colega ao lado Me abraçou De forma Muito apertada E lembrando Desse episódio Ailton Hoje Por incrível Que pareça Mas ao abrir O evangelho Logo cedo A minha primeira Leitura Questionava justamente Isso Se questionando Sobre Elias Onde questionavam Jesus E Jesus O explicava Porque eles Queriam saber A questão Do João Né? De João Batista Quem era João E Questionaram Sobre Elias E aí Jesus responde Elias já esteve E vocês Não perceberam Né? Elias já esteve Entre nós E vocês não perceberam E aí A gente pergunta Como que Elias Já esteve E aí Jesus afirma Que o próprio João Era Elias Era Elias E aí Eu passo a palavra Para a Jutaí Segura A bola Ela 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 pegou a bola Na frente do gol Mas não fez Deu passe Deu passe Deu passe Deu passe Deu passe Democrática Se deteceu Na verdade A passagem Referida Por Ailton Ela É descrita Pelos espíritos Da codificação Da codificação Da codificação E mais tarde E mais tarde Também por alguns Outros espíritos Que vem da continuidade A obra espírita Como um fenômeno De trans Comunicação Então na verdade Então na verdade O que observaram Os discípulos De Jesus Naquele episódio Foi exatamente O O semblante De Jesus Se transformar Como se fosse No primeiro momento Elias E no segundo momento Moisés E isso é um dos fenômenos Que envolvem A questão do pé Espírito É algo que se explica Também hoje Cientificamente Inclusive Então É como disse Ailton Esse conceito De média unidade Ele é colocado Às vezes De uma forma tão ampla Que abarca quase tudo É verdade Mas mais modernamente Alguns estudiosos Não necessariamente Espíritos Já conseguem Catalogar De forma Separada Cada tipo de fenômeno Desse Mas Como também disse Ailton No início A própria bíblia É repleta De passagens Em que A média unidade Está estampada Está bem presente Então Eu acho que Eu já botei Da bola na linha do gol E ajudando aqui Retomando um pouco A palavra Lembrando Que Mediunidade Não é só A questão do espiritismo Não só é No espiritismo E Há diversos relatos De mediunidade No velho testamento E em documentos De civilizações Antigas Né Quem Quiser conhecer Profundamente Não precisando Ir a doutrina Está lá No velho testamento Cheio de fenômenos Mediúnicos Né Nós vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos primeiro nesse Vamos chegar lá Deixa o Plínio Falar primeiro Né Plínio Eu estou contundido Eu acho que o Francisco Vai ter que fazer o gol O jogador está contando É assim É É tão tocante É É um dos É Dentre inúmeros Fatos Que nós Observamos Né Nas Sagradas Escrituras Lá no Em todo o testamento Mas dentre todos Esse é um dos mais Tocantes E chocantes Principalmente Para aqueles que Não compreendem E imaginem a estrutura Que se tinha Aquele tempo Para compreender Certos fenômenos Tão mais simples Imaginem Dessa De tamanha complexidade Né Que para nós Espíritas A doutrina Consoladora A doutrina espírita Ela nos Traz Esmiuçada Todas as Explicações De forma lógica E racional Nos esclarecendo Que todos esses Fatos e fenômenos Tratam de fatos Naturais De fatos Que estão presentes De forma natural Na vida da humanidade Né E aí vem Como o irmão Jutei Falou A questão Do perispírito Que é o corpo intermediário Que faz a ligação Do espírito Para com o seu corpo Propriamente dito orgânico Para que o espírito Utilize para evoluir Para crescer E sem o estudo Do perispírito Das suas Composições Das suas qualidades Dos seus atributos Né Dos seus atributos É Fica Impossível Compreender E dar as explicações lógicas Tendo em vista Que o perispírito É o modelo Organizador Biológico Nosso Né Que traz todas as informações Genéticas E Com atributos Que Ele mesmo Pode se moldar Pode se expandir Que aí A gente pode Dar uma pincelada Eu vou passar aqui Para Francisco Que eu já estou falando demais Não Na verdade Finaliza agora Na verdade Todos nós Que estudamos A doutrina espírita Ela nos dá Esse conhecimento Vasto Através do estudo Se a gente pegar o livro O evangelho Ele está cheio Repleto Dessa comunicabilidade Hoje Todos nós Entendemos Essa expansão Esse entendimento Através do perispírito Como falou Mas imaginemos Isso Há dois mil e dezoito anos atrás O entendimento Que até hoje A ideia é chocante Para muita gente Então A verdade Que a doutrina espírita Ela nos mostra Explica Com clareza O entendimento Como entender isso Que esse atributo Do espírito A comunicabilidade Mediunidade O que? O que é mediunidade? É a maneira Pela qual É um atributo Do médio Então A comunicabilidade Existe Sim Hoje Como disse Jutaí A ciência Explica isso Muito bem Então Jesus Naquele momento Nós iríamos Explicar isso Tranquilo Através Como disciplina Do perispírito A expansão dele É difícil entender Sim Para muita gente É para nós Que estudamos Não Então Jesus Naquele momento Mostra Que a comunicabilidade Já existia Há muito Muito antes Do Cristo Se a gente pegar As histórias Dos recênios E outras E outras O próprio O próprio Moisés Se a gente for Se a gente for Observar Contextos Bíblicos A gente vai perceber Uma mediunidade Muito presente Muito forte Tanto 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 Mediunidade auditiva Como mediunidade De efeitos físicos Exatamente O que fez Moisés Se não Mediunidade A condução dele No deserto Até chegar Toda Toda ação Toda ação Mediúnica A travessia Do mar Vermelho O que dizer Daquilo ali Se não Foi Guiado Pelas entidades Venerandas Sendo que ele Ouvia aquelas vozes Dizendo Por aqui Por ali Até chegar No bendito local E Fazendo a ordenação Que o mar se abrisse Claro que aí É outra história Que a gente não vai entrar No mérito dessa questão A gente pode Entrar em outro dia Né Então Outra Outra passagem Que a gente vai ver É de Abraão Quando ele vai dar O seu filho Como sacrilégio Que é o próprio Ismael Que hoje É o Ismael Guia do Brasil No Brasil É o mesmo Ismael Daquela época Então São São coisas Que acontecem E que vem acontecendo Desde os primórdios Dos tempos Que a humanidade De uma certa forma Relegou isso Relegou E vem Até hoje Vem negando Algumas pessoas Até hoje Algumas pessoas Vem negando Esse fenômeno Mais tem expandido É Só Um parêntese Rapidinho Semana passada Eu estava conversando Com um jovem Inclusive não era Espírita E ele fez Algumas perguntas Nesse sentido Coincidentemente Não havia escutado O programa anterior E ele fez Uma das perguntas Que ele fez Mas Vocês são espíritas E tal Mas todo médium É espírita E todo espírita É médium Ele fez um trocadilho Ele fez um trocadilho E na hora Eu fiquei Você viu essa pergunta Em algum local Não Estou perguntando Se todo médium Todo espírita É médium Eu fui explicando Pelo menos Dentro dos meus Limites de conhecimento E eu achei muito curioso Ele deu outra religião E eu achei curioso Por se tratar Mas essa confusão É muito normal Porque na verdade Nós estamos falando De uma ciência Relativamente nova E que surge Com algumas dificuldades De conceito E de nomes específicos Porque para uma ciência nova Você precisa criar Todo um vocabulário novo Porque senão Você confunde as coisas O médium mesmo É E isso é um processo Que Digamos assim Só o tempo resolve Mas quando a gente Falar de mediunidade É uma confusão Muito grande Porque o próprio Kardec Quando fala sobre mediunidade Ele separa Bom Primeiro ele diz Que médios somos todos nós Exatamente Por que ele diz Que médios somos todos nós Porque existe uma comunicação Entre os mundos espiritual E o mundo carnal E que todos nós Participamos Ou por uma influenciação Ou por uma indução Ou por uma inspiração Ou por um uso Concreto e visível De um dos canais mediúnicos Então nesse sentido Todo mundo é médium E aí a resposta para você Também poderia ser qualquer uma Todo espírito é médium Com certeza Todo mundo é médium Porque todo mundo Participa desse processo De comunicação Que é um dos fatores Da evolução humana É como você mesmo Exemplificou Em algumas passagens Importantes da humanidade Tem sempre uma orientação Espiritual Porque isso faz parte De um grande planejamento Para o avanço da humanidade Então nesse sentido Todos somos médium Inerente na verdade Exatamente Agora existem fenômenos Que são muito específicos E que não estão Por exemplo Ao alcance momentâneo De alguns de nós E estão ao alcance Momentâneo De alguns outros Por que momentâneo? Porque no futuro Nós todos Teremos todas Essas potências Estabelecidas Como uma coisa natural Natural É verdade Bem observado Agora o grande problema Só para concluir Exatamente Natural Natural é a palavra Da mediunidade Mediunidade É algo natural Como assim é a visão Como assim é a audição E todos os nossos sentidos Só reforçando A pergunta do rapaz E ajudando também Na resposta Ajuda aí Porque A palavra médium Como a gente sabe Surgiu a partir da Quadrificação E muitas pessoas Quando ouvem falar Sobre mediunidade Liga logo ao espiritismo Né? Mas nós sabemos Que a mediunidade Ela é inerente A qualquer ser humano A qualquer De qualquer religião De qualquer doutrina De qualquer época Como foi bem colocado aqui E aí Tu lembrou bem Moisés Né? Outro dia aí Eu estou vendo um episódio Passar Um filme Se eu não estou enganado Ou foi uma novela Na televisão Na Record E trazia a história De Moisés E você vendo Era o tempo todo O fenômeno mediúnico O tempo todo Os dez mandamentos Continuam passando lá Então é inerente Ao ser humano É verdade nega É É só a gente encarar De forma muito natural Como vocês bem colocaram A mediunidade Coisa simplesmente natural A questão é que as pessoas As pessoas Por falta de conhecimento Isso também é natural Porque o conhecimento Só se adquire com o tempo O tempo é o senhor de tudo E a fixação dele Mais tempo ainda Né? E a materialização dele Aí vai um pouquinho Mais além ainda Mas consegue Então É Se nós encararmos Né? Os fenômenos Entre aspas Mediúnicos Né? Que não passa mais Da questão natural Do Tanto do homem físico Encarnado Como do espírito Desencarnado É algo perfeitamente Natural Que a espiritualidade Permitiu Na própria estrutura Física Do ser humano Né? Permitiu que isso Acontecesse Até pra ver Essa troca De informações Não quer dizer Que Ah Quem já foi Não pode vir mais Ninguém nunca Vem me dar notícias Ninguém nunca Vem me dar notícias Tantas pessoas Que já vieram Dar notícias Tantas pessoas Que já trouxeram Mensagens Né? Tantas pessoas Que já vieram Consolar O que dizer De Chico Xavier As cartas De Chico Xavier Que já foram Comprovadas Né? Por pesquisadores Como defesa Né? Como defesa De crimes Exatamente Revertendo até Em situações De crimes Então quer dizer Negar tudo isso Trazendo detalhes Detalhes Minuciosos Minuciosos Peculiares Detalhes Né? Bem pessoais Daquela pessoa Da intimidade Que havia Já desencarnado Com problema É difícil Derrubar uma tese Dessas Né? Tem que ter um argumento Muito forte Muito consistente Que eu acredito Que não vai haver Isso Viu Ailton? Só um rapidinho Para não esquecer E o Evangelho Se você pegar Quantos Exemplos Mas vamos entrar Ainda na mediunidade Jesus mostra isso Quando ele expulsa Aqueles espíritos Que a criança Cai na água E cai no fogo E que Pedro Quando vê Se assusta Porque não conseguiram E aí diz Mestre Porque nós não conseguimos No caso Né? Depois Que Jesus expulsa Aí aparece Um mundo De gente Fazendo O mesmo ato De Jesus Expulsando os espíritos Pedro Diz a Jesus A resposta de Jesus Pedro Deixa-os Que não é contra mim É por mim Ali mostrando Que a comunicabilidade É uma coisa natural Desde a época Do Cristo Muito antes dele A gente já sabe A gente já sabe disso Para a gente entender A lógica do processo E por que Que é tão importante É a mediunidade Para nós espíritas Revelados pelos espíritos Por isso somos espíritas O mundo O mundo Principal Não é o mundo Da carne Né? O mundo Matricial O mundo Que é verdadeiro E que gera O nosso É o mundo espiritual E lá Há um avanço Que não chegou Aqui ainda E essa Mediunidade É que nos permite Acompanhar Com atraso Claro Bastante atraso Mas ir trazendo De lá Os avanços Do mundo espiritual Né? Então isso tudo Tem uma lógica A mediunidade É um instrumento Divino mesmo Para facilitar Esse processo De comunicação E de avanço Para os dois mundos Porque aqui É onde nós Concretizamos Os nossos aprendizados É aqui que nós Realmente Conquistamos Definitivamente As virtudes É onde a gente Não partir Exatamente Nós vamos partir Exatamente Então aqui Embora seja secundário É muito importante Para nós No sentido Das conquistas Das virtudes Só aqui Que nós concretizamos Realmente E tornaremos Para lá Exatamente Lembrando que Esse programa Tem um apoio cultural Da Rádio Canabrava FM Gold Academia Salvinho Bicicletas E Peças em geral Prime Idiomas Loja de Magnolia E Nove Impressões Damião Com certeza Está nos acompanhando Assim como Adriana E os demais amigos Ele já colocou Algumas colocações Aqui né Muita gente pergunta Por que na transfiguração Aparecem Moisés Elias E não Moisés E João Batista Já que a reencarnação De Elias Foi o João Batista É impressionante Responda por gentileza Responda por gentileza Foi uma pergunta Muita gente pergunta Por que na transfiguração Aparece Moisés E Elias E não Moisés E João Batista Posso responder Pode sim Deve É de Damião Pergunta É de Damião Damião você deveria ter perguntado A João Batista Ou a Elias Mas tudo bem Exatamente O espírito Quando ele se apresenta Ele se apresenta Para facilitar A sua identificação Elias naquele momento Tinha uma importância Para o povo judeu Que João Batista Ainda não tinha Por isso ele aparece Porque naquele momento A sua imagem Como Elias Seria muito mais significativa E simbólica Né E havia também Um processo de cumprimento Daquilo que já havia sido Previsto anteriormente Então Tem todas essas razões Explicando Elias E não João Batista Tudo bem Respondeu bem Mas eu acho que Elias Poderia explicar melhor O Reni Só para reforçar Essa resposta A gente traz Para o dia de hoje Jutaí Quando nos perguntam Por que somos espíritas E por que determinado Espírito desencarnado Nos aparece Como na última encarnação Para facilitar Né Para facilitar Nós conhecemos Na reencarnação atual E trazemos o esquecimento Do passado Então É por isso que apareceu Né Com a forma Recente O mesmo contexto No caso De Elias Muito bem Vamos ver o próximo momento Senão vai entender mais Então Deixa eu trazer Algumas informações Aqui Para a gente Poder discutir É natural É natural que No meio Espírita E não Espírita Também Nós É De alguma forma Vemos pessoas Com o maior Vamos dizer assim O maior dom Mediúnico Né Ou seja Aquelas que tem a capacidade De ver Descrever Descrever Aquelas que tem a capacidade De ouvir Né E aquelas que tem a capacidade De desenvolver Fenômenos Né Fenômenos Naturais Né Como por exemplo Os fenômenos de materialização Como a gente já viu Né Na história Levitação E dentre outros E outras pessoas Pobrezinhas Não conseguem nada Não conseguem ver Não conseguem Né Ouvir Né Não conseguem Para alguns é a era Né Não conseguem nem Fazer nada Na verdade Não conseguem nem Ouvir a inspiração Que o Espírito Benfeitor Está aqui Ou o anjo de guarda Está aqui Só buzinando Meu filho Por que essa Diferença De De Média unidade Já Uma vez que Kardec Já disse Já disse Nos que Todos somos Médios E aí Aí Essa pergunta Ela Traz muitas Respostas Mas eu Para ajudar Os colegas Eu vou trazer Aqui A citação De Kardec E vocês Diante dessa Citação De Kardec Vocês Destrichem aí Para responder A resposta De Ailton A pergunta De Ailton Kardec Ele dividiu Os médios Segundo suas Particularidades Média única Em duas grandes Categorias Médios De efeito físico Tipológico Motores De translações E de Subspensões E de efeitos musicais De aparições De transporte Noturnos Curadores Etc Grande variedade A grande variedade E trouxe também Médios de efeito Inteligente Que eu acho Que é na pergunta De Ailton Né Que são os Audientes Os falantes Os videntes Inspirados De pressentimento Proféticos Sonambulos Estáticos Pintores Músicos E escrevente E aí eu pergunto Também Por que Uns Diferentes Do outro Né Aqui na sala Nós temos Vários tipos De médios Um consegue Ver Outros Percebe Sente Mas não vê Né Outros Vê Como eu estou Vendo vocês Agora Jutaí Eu sei que é um Grande médio De intuição De transporte Um motorista Fantástico Como é que se explica Essa questão De uns Como o Ailton Colocou Tem mais Assim Eu não sei Nem se a palavra É mais Né Se as As aprendidões São maiores Na verdade Vocês estão com Duas perguntas Diferentes A de Ailton Na verdade Está querendo saber Por que Que uns São médios Tão ostensivos E outros Parecem Não ter Nenhum Né A questão Da potência Da mediunidade Não tem a ver Com nenhum Desenvolvimento Moral Não tem a ver Com riqueza Não tem a ver Com desenvolvimento Intelectual Tem a ver Com a necessidade Do espírito Encarnado Normalmente A gente Às vezes Algumas pessoas Até endeusam Os médios De maior potência Mediões Digamos assim Mas em regra Isso também Não é Uma questão Rígida Porque existem Médiuns Moralmente Muito desenvolvidos Também com uma potência Mediúnica Fantástica Como é o caso Do Chico Mas de uma regra Geral Eu não diria Nem de uma regra Geral Mas na maioria Dos casos Os médios Que tem Maiores condições E maiores facilidades Na questão Da comunicação Da intermediação Da comunicação São pessoas Que tem muitos Débitos E que ganham A mediunidade Como uma grande Oportunidade De fazendo o bem E possibilitando O auxílio a outros Se reeducarem E avançarem Para recuperar Isso E recuperarem O tempo perdido Enquanto outros Que não tem Mediunidade Muitas vezes É porque elas Estão já Num estágio razoável Que não precisam Dar mediunidade Para determinadas Compreensões E aprendizados Então Nem sempre O coitadinho Como disse Ailton É coitadinho Esse muitas vezes Pode estar Muito mais avançado Do que o médium Que está hoje Num destaque E uma das coisas Que a gente trabalha Muito na formação Dos médiums É exatamente isso Para se prevenirem Contra a vaidade Porque o que parece Nem sempre é A gente tem que ter Muito cuidado A segunda resposta Eu acho que eu deixo Para outro dia Porque senão A gente vai ficar Aqui o dia todo falando Eu coloquei O coitadinho Entre aspas Porque Porque muitas Muitas pessoas Pedem Queria ver Meu Deus do céu E aí eu lembrei De Chico agora E Chico dizia Ah meu filho Você quer ver Enquanto Enquanto você Estiver vendo Estiver vendo Né Umas aureolas Na cabeça Muito bem Mas nem sempre é assim Quando você olhar Para o lado E ver um pé Deste tamanho Desfigurado Então Não é bem assim A mediunidade Para quem não Realmente Não Está compromissado Está compromissado Ela se revela Em verdadeira Loucura Né Verdadeira loucura E vale Ressaltar Que assim A importância De entendermos Estudarmos Acerca da mediunidade Que não é Nenhuma doença Né Pelo contrário É Exatamente E aí Falando Falando-se de Mediunidade Não tem como Deixarmos de falar Acerca de Exercê-la Com Jesus Né Exercer a mediunidade Com Jesus A faculdade De comunicação Para que Se sirva Para servir O próximo Como ele fez Como ele exemplificou Dá de graça O que recebeu De graça Não podemos Esquecer Dessa questão De exercê-la Com o propósito Realmente Para que Veio Servir Né Para que Se evolua Realmente Que se caminhe Para a frente Né E realmente Ela demonstra Em todas as suas Excepções E todas as suas Amostras Vamos dizer assim Falando de uma forma Simples Né É Que é um processo Literalmente De comunicabilidade Né Para que Nos esclareça Acerca De nossa De nós mesmos Né De nós mesmos Mostrando que Que é um processo Natural Que todos temos Muito embora A confusão Haja Por conta de Só achar que Se é médio Aquele que Que se Apresenta A faculdade De modo ostensivo Né Mas que Quando nós Começamos a estudar Vem aí a doutrina Consoladora É Mediante muitas obras Dentre elas A Do Pentateuco O livro dos médios Explicando cada faculdade Explicando a função Né Para que Tudo tem um propósito Né O tema Muito bem O tema Por si só É um pouco polêmico Para algumas pessoas Né E eu vou Colocar um pouco mais De polêmica Nessa história Aqui Para ficar um pouco Mais animado Do que já está Claro Tem uma pergunta Aqui Diz o seguinte O estudo Da doutrina espírita Auxilia A aflorar Essa capacidade De mediunidade Aflorar Aflorar Pode ser Assim Geralmente É uma consequência Né Porque Nós vemos Que A mediunidade Independe De conhecimento Espírita Na questão Do afloramento Independe De idade Independe De idade Interidade A gente vê aí Por exemplo O querido Divaldo Com 4 anos Chico Então assim Independe de idade Do conhecimento Propriamente Dito Agora sim A doutrina A doutrina espírita Nos auxilia A compreender A educá-la Que é muito importante Para que não Nos percamos Na compreensão Da mediunidade E no uso dela Tendo o entendimento De que são os usufrutuários De que é uma faculdade Natural De que não é doença Né E de que deve ser exercida Com dignidade Com dignidade Com amor Perfeito Com a concepção E a certeza De que deve-se servir A si mesmo Amando-se Para poder aprender A amar o outro E amar o outro Maravilha Eu digo Eu fiz a pergunta Porque eu já escutei De algumas pessoas O medo de de repente Frequentar o centro espírita O medo de desenvolver E aguçar E não tem nada disso É o contrário O contrário Vai se educar Vai se compreender Vai se tirar as inseguranças Tirar as inseguranças Vencer os medos Vamos lá Tem uma visão Na cidade de Ribeiro Pombal Então fiquem à vontade Podem visitar Procurar-nos E com certeza Será bem recebido E avisando Que o Joana Ou seja As quinta-feiras Está estudando Mediunidade Com os mensageiros De André Luiz Mais uma oportunidade E em breve E em breve Teremos aí Mais um encontro É Me disseram Os irmãozinhos Me disseram Que nós teremos Um estudo Pronto Então Para eu não esquecer Quem quiser conhecer Vocês ouvintes Conhecer mais um pouco Sobre o tema Mediunidade Se aprofundar mais Porque Numa palestra A gente consegue Ter um Um panorama Melhor assim Porque o palestrante Está mais focado Ali no além de pensamento E com certeza Ele vai trazer Tudo mais De forma delineada Tudo mais Cadenciada Organizada Então fica Então amanhã Amanhã No Salustiano Oito horas No caso Às vinte horas Às vinte horas Lá no centro Salustiano Vamos ter o tema Lá Mediunidade E um caminho Para ser feliz Com Nosso querido Jutaí Que está aqui hoje Presente Então Fiquem à vontade No centro Salustiano Amanhã Em Aproveita aí E conhecer melhor Esse tema Que é bastante Motivador E vasto Aproveitar e divulgar As palestras Dessa semana Ah sim Hoje Lá no Joana Nós teremos Roberto Bezerra Dando a palestra Dando a palestra Hoje Teremos Também Daqui a pouco Oswaldo Moraes Lá em Tapicuru Por isso que hoje Não está aqui E nós iremos Ao Jorro Falar um pouquinho Sobre o Espiritismo E também Amanhã Nós temos Um excelente seminário A partir das nove horas Lá no Salustiano A partir das nove horas No centro Salustiano O trabalho voluntário Na Casa Espírita E as motivações Íntimas Do trabalhador Com o Jutaí Que vai Na rua Paulo José de Santana No centro Salustiano Que todo mundo conhece O centro Salustiano Então fique à vontade A entrada É sempre gratuita Entrada franca Certo Então A gente faz o convite E estende a todos Aqueles que estão Nos ouvindo aí Espíritas E não espíritas Sem compromisso Vai lá Conhecer É sempre bom A gente conhecer Os diversos temas As diversas áreas Do conhecimento Principalmente aquela Que nós temos Mais dúvidas Voltando um pouquinho Ao tema Mediunidade Aos níveis Os níveis de mediunidade Se assemelham muito A questão da inteligência Né Uns vêm dotados Entre aspas Com mais inteligência E outros Com menos inteligência Mas Esta dotação Entre aspas Não foi algo Dado Né Dado gratuitamente É conquista Né Mas o que eu quero fazer aqui É só O paralelo Entre as inteligências Né Só puramente Não vamos entrar Nesse mérito Da inteligência Porque Exatamente Né Aí a gente vai entrar Para o Raul Egardner Aqui E aí vai Estender mais um pouco Mas é só Para a gente compreender Um pouco Essa questão Do nível Nível de Mediunidade Com relação A inteligência As vezes Com a minha inteligência Eu compreendo Algo Eu compreendo Algo E Francisco Não consegue Compreender As vezes Francisco consegue Enxergar algo E eu não consigo Enxergar Por causa Da minha inteligência Ainda está Um pouco Limitada Então você Pode ter Uma compreensão Maior Você pode Enxergar Melhor Do que eu Graças Ao nível De inteligência Se assemelha Muito a questão Da mediunidade Porque muitos Vêem Outros Não veem E tal Essa coisa Eu queria Ajudar Nessa compreensão Até pegando A pergunta Ainda De De Rene Se a Doutrina O conhecimento Da doutrina Ajuda No desenvolvimento Ou melhor Na eclosão Da verdade E na verdade Assim Não é que Ajude Porque a eclosão É um processo Natural Mas Muitas vezes A pessoa Convive Com uma percepção Mediúnica E nunca Soube Que isso Era uma percepção Mediúnica Porque o conhecimento Ele Ele Lhe ajuda A visualizar Coisas Que os seus olhos Antes não enxergavam Então Isso é muito Fático Até nas Nossas atividades Profissionais Você pega Um médico E você que acabou De ter um problema No pé Tirou uma radiografia O médico Pendura aquela Radiografia Lá naquela Luz branca A gente vê nuvens E você enxerga Alguns ossos Alguma coisa assim Mais ou menos Mas ele ao analisar Aquilo ali Às vezes um pontinho Diferente Ele determina Inclusive um câncer Alguma coisa Que você jamais Conseguiria ver Quando ele adquire O conhecimento Ele treina o olhar dele Assim será Também com a mediunidade À medida que você vai Compreendendo Os processos Os fenômenos Você começa a ver Que tem coisas Que você convivia A vida toda E não sabia que era Exatamente Então o conhecimento Transforma a sua maneira De perceber as coisas De perceber o mundo E isso modifica Inclusive no nível Do sentimento As pessoas Principalmente Eu tenho uma ideia Eu tenho uma amiga Eu tenho um amigo 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 E só para ter uma ideia Uma amiga nossa Ela tinha muitos problemas De saúde E vivia uma vida Realmente conturbada E a médica E tudo E não havia explicação Para os problemas Ela Convidada Procurando Ia banca Procurando medicação E eu disse Ela é o seguinte Amiga é o seguinte Olha só Procure Está vendo? Baixinho Pega o outro Procure uma casa espírita E se informe Sobre isso Você já teve Já procurou a medicina Foi isso A vários lugares Já teve suas dúvidas Retirada do lado Da saúde física Procure uma casa espírita E aí ela começou Estudando Estudando Em síntese Ela encontrou Dentro do estudo espírita Aquilo que ela Como disse Jutaí Não enxergava Não entendia E não achava Que fosse um problema Em seguida Restituiu a saúde Melhorou tudo E a visão dela Se ampliou De tal forma Que a A relação Família A relação Amizade Com tudo Melhorou Significatoriamente Ela diz assim Rapaz Realmente Eu tive Completamente Diferente De doutrina espírita Eu acho Vocês Tinha mais um processo De loucura De que coisa normal Então Eu hoje Sou uma louca Consciente Como eu entendi Muitas coisas Minhas Hoje Então como o Jutaí Falou O estudo O conhecimento Vão tirando Essa visão Ainda opaca Muito estreita Ou quase nada A gente não entende E esses problemas A gente vai Dissipando A medida Que a gente vai Ampliando O conhecimento E o entendimento Sobre a doutrina Deixar Deixar aqui Os nossos Agradecimentos O nosso abraço Aqueles que sempre Estão aqui Conosco Damião Que sempre Está conosco A Adriana A Adriana Aquele grande abraço Dandara A filhinha de Adriana Que sempre Está nos ouvindo E nós estamos aqui A Delúcia Florencio Todo mundo em coro Obrigado pela participação Um grande abraço Ele sabe que ele mora É Florencio Que já esteve aqui Em Ribeira do Pombal E grande médio também Amigo nosso Aqui de Ribeira do Pombal Amigo nosso A Jutei falou há pouco Que não só O espiritismo Mas outras doutrinas Outras religiões Pregam e falam Sobre a questão da reencarnação Mas vou puxar um pouco Da brasa pra sardinha Do espiritismo Que ele trouxe Uma outra visão ética Sobre a questão do espiritismo Sobre a questão da mediunidade O espiritismo Trouxe essa visão Mais organizada Sobre o que Como tudo isso acontece É importante É saudável Na verdade O nosso tempo É muito curto E esse tema Parece que O tempo Correu mais ainda Porque agora Nós só temos aqui Um minuto Dois minutos Ele disse que vai dar um tempê Pra você Porque o tempo Atrasou Os nossos agradecimentos Então Eu diria o seguinte Vou lembrar aqui Algumas citações Sobre a mediunidade O apóstolo Paulo A chamou de De dom O estado De graciosidade Carl Gustav Jung Chamou de Estado luminoso Estado luminoso E O nosso querido Kardec A chamou de Estado orgânico Do espírito Uma faculdade orgânica Então inerente Ao próprio Espírito E nós Deixaríamos aqui A nossa mensagem De agradecimentos A todos Quem quiser Porque ainda Há um certo Preconceito Isso é Claro Sobre Sobre o tema Sobre a questão Da A questão espírita Sobre muitas questões Muitas questões Eu diria assim Mais ainda Deturpadas Na Bíblia Com relação A palavra espírita E nós aqui Deixamos alguns Esclarecimentos De que a palavra espírita Foi Ela foi Talhada Pelo nosso Grande codificador Allan Kardec Ou seja Ela não existia Ela não existia Antes Antes de Kardec A própria palavra Mediunidade Ela também Não existia Então foi algo Também Talhado Pelo Pelo Por Allan Kardec Então A gente já Ouviu E sabe Que algumas Dessas palavras Estão na Bíblia O que não é A gente tem que olhar Isso com algumas Ponderações Com a luz Da verdade E a luz Da criticidade Compreender Que ao longo Dessa Dessa história O ser humano Ele vem sendo De alguma forma De alguma forma Sendo engolido Engolido Por algumas informações Às vezes Destorcidas Destorcida Muitas vezes Para agradar Gregos E troianos Mas Eu deixo aqui E a possibilidade De a gente Aprofundar mais Sobre o tema Procurar Se informar Procurar Como tem aí agora Amanhã A palestra Que o Júlio está aí Vá lá Procure Pode entrar Ninguém vai fazer Perguntas Nem nada Só chegar Sentar Numa boa E assistir E depois Terminou a palestra Perguntar Se quiser Fique à vontade Um abraço E um beijo No coração Para todos Como diz Ailton O tempo Parece que Corvo E a gente Percebe Ailton Que a gente Nem começou E o tema É muito Estigante E a gente Percebe Que há Dois Dois Semanas Já não é Com esse tema E a gente Sente Que não sai do lugar E aí eu deixo A pergunta Para vocês Ouvintes Se quiserem Continuar Com esse tema Nós estamos aqui Firme e forte Com vontade E amor Para Compartilhar O conhecimento E quem sabe Até sanar Algumas dúvidas Como o Ailton Colocou E as casas Espírita Então nós estamos De portas abertas Para recebê-lo Nas palestras Nos estudos E fica aí O convite Para a comunidade Um abraço A todos Uma boa noite E um excelente Final de semana Para todos A palavra é sua A palavra É de agradecimento Muito obrigado Pela atenção De todos Obrigado pela oportunidade De estar aqui Com vocês E assim Fico numa tristeza Terrível Porque Terminou o programa Um grande abraço A todos Bom final de semana Renovo o convite Tanto para o seminário Amanhã às nove horas Da noite Como a noite A palestra Cujo título É exatamente Coincidentemente Mediunidade Caminho para ser feliz Plínio Boa noite a todos Obrigado pela Companhia de cada um De vocês Dandara Desejamos melhoras Né Tadodói A mamãe falou aqui Um abraço Né Jesus te envolva E te revitalize Né Um abraço Ao querido Damião A todos que puderam Estar presentes Né E os que não puderam Por algum motivo Né De outras responsabilidades Que Jesus envolva Sintam-se todos Abraçados Todos nós somos Irmãos filhos De um pai comum Amparados pela Fraternidade Universal E as minhas palavras Finais Né É como Nega falou ali Que é um tema Muito, muito instigante Muito amplo Né Tá aí reiteiro O convite Né Pra O A palestra lá De Jutaí No Saluxiano Amanhã às 20 horas Né Tirarem suas dúvidas Esclarecerem Se degustarem com o tema E o encerramento Minhas palavras finais São aqui O comentário Que Damião fez Rapidamente As qualidades da Minha unidade vai Do que já se progrediu Nessa parte Ou pelo que precisa realizar Bem É Essa questão é o seguinte Damião Mediunidade com Jesus É o que faz progredir Né E aquele que É mais Mais se é dado Mais será cobrado É uma responsabilidade Que deve se assumir Como toda outra Com muito amor É isso que nos faz progredir Doar amor Muito bem Boa noite a todos A todos os colegas É Mediunidade Dádiva divina Presente de Deus Para melhorar você E o outro Então Mediunidade Não é Não é Especialidade de ninguém É de todos Então Ser médio Com amor É o médium Da felicidade Então a mediunidade É uma bênção E não Uma tristeza Nas nossas vidas Boa noite a todos Um abraço a Dandara Um abraço a Adriana Ao Damião E ao meu querido Florencio Saudade imensa dele Muitos anos sem vê-lo E o coração está batendo mais forte Um grande beijo Um abraço a todos Boa noite Bom final de semana Verdade Então até o próximo sábado Se Deus quiser O tempo está bem escasso E com certeza Estaremos todos juntos aqui Mais uma vez Abraços a todos Amém